E agora a gente fala da Black Friday. A repórter Alessandra Garcia foi até o Shopping de Valadares para conferir as promoções. No Shopping de Governador Valadares, uma das datas mais esperadas para o comércio, veio cheia de artifícios para atrair o cliente. Vitrines chamativas para destacar ele, a estrela do dia, o preço. Quanto maior o desconto, mais chances de fisgar quem saiu para dar uma olhadinha no que compensava levar para casa, como a Raquel e o Túlio. Deram uma olhada em alguma coisa específica? Ah, a gente estava procurando promoção. Nada específico, mas para aproveitar a oferta mesmo. Está valendo a pena? Tá. Ela gosta de olhar as promoções, eu acompanho. Estou pagando. E olha que nem isso. Já para a Sol, os preços não foram muito atrativos, nem mesmo daquela roupinha nova para o fim de ano. E olha que a professora estava disposta a gastar uma graninha, principalmente com produtos natalinos. Ah, não me convenceu muito não. Não? Andou muitas lojas hoje? Hoje não, mas outros dias, pela expectativa que o pessoal estava falando, não vi muita diferença. Se para alguns as vantagens não estavam tão boas assim, já para os lojistas, as perspectivas de aumento de vendas estavam sendo calculadas em porcentagem. Entre 30% e 50% em relação ao ano passado. Nessa loja de calçados, o gerente explica que até mesmo a coleção nova entrou na Black Friday. Uma das estratégias diferentes do ano passado. Nós colocamos peças da coleção, que ano passado a gente não tinha colocado, a gente conseguiu autorização, tanto da franquia, também para colocar essas peças, para o cliente levar uma peça de qualidade com desconto legal. Então a Black está fazendo a diferença aqui para você? Sim, com certeza. Tem números também, subiu bastante comparado aos meses de início de ano, com agora em diante, porque a Black é quase um segundo natal para a gente. Nessa loja de departamento, os funcionários estenderam o horário de trabalho na preparação para o dia. Expectativas nas alturas para superar as metas. A porcentagem está aí uns 30% crescendo em relação à venda, positivos, então está sendo algo legal por enquanto. Mas a gente vai conseguir fechar o mês com chave de ouro sim. Já no centro da cidade, era gente com sacolas para cima e para baixo. Até filas se formaram para retirada de produtos nas lojas. O movimento foi mais intensificado durante a tarde. Cada lojista tem a sua estratégia, então muitos estão fazendo até o final do mês, até a próxima semana. Então o cliente pode aproveitar hoje, que é um dia muito especial, mas ele vai ter também oportunidade de comprar em várias lojas com preços melhores até o final do mês. O ano passado foi bom, mas esse ano está melhor ainda, né? Então a expectativa é altíssima de todos os lojistas para essa data que é tão importante para o comércio.